E aí gente, vamos para mais um, tô na sessão quarentena de vídeos agora, esses são todos os filmes, eu vou postando um por um aí, que eu assisti nessa semana, e um chamou bastante a minha atenção também, porque eu assisto muito mais, mas os tópicos assim que eu acho que vale a pena, eu trago pro canal, né? A Sétima Profecia, que é um filme de 1978 com a Demi Moore, esse valeu muito a pena, eu gostei bastante, porque ele, embora eu não quero trazer religião, nada disso pra cá, é um filme que fala de um tipo de religião, só que pro contexto atual isso tá muito bizarro por causa do coronavírus, Porque o filme começa com a Demi Moore, ali grávida, e um cara bem bizarro, e aí acontece uma série de desastres, natureza, coisas assim, aí tu fica estranho, e a Demi Moore tem uma gravidez de risco, aí acontece várias coisas, e um padre segue esse cara, e aí tu fica se perguntando, quem é o bonzinho, quem é o malvado do filme? O que que tá acontecendo? O que que, então, pra não dar spoiler, porque esse filme realmente vale a pena, acontece que o filme te mostra quando o apocalipse tá vindo, e isso que eu achei interessante, Porque no fim, tem uma série de profecias, e aí tem, não tá na ordem, mas tem, tipo, terremotos, desastres naturais, aí vem as doenças, e aí um nenê nasce sem alma, essa é a última profecia, Então, já dá pra imaginar qual é o nenê que vai nascer sem alma, só que é muito estranho, porque é só prestar atenção no que que aconteceu no mundo, nesses anos, Pra ver que a gente tá no estágio da doença, assim, tu consegue relacionar um pouco, e daí te dá um, bah, será? Ah, mas não que tenha a ver com região, mas realmente, assim, foi bem tenebroso de assistir, e eu comecei a comparar, então, esse também é muito bom, Que é um filme, assim, de tensão, porque é outro filme que tu olha pensando, ah, o inquilino vai tentar matar, ali a mulher, e aí tal, mas é bem diferente, não tem nada disso, Porque na sinopse tá falando que a Demi Murphy suspeita do inquilino dela, mas é bem diferente, e isso vale muito a pena.